Meu amor, você tá aí tentando fazer o seu dinheiro, aumentar a sua renda? Já conhece o GetNinjas? Se liga só, no aplicativo do GetNinjas, são mais de 500 tipos de serviço pra você se cadastrar como profissional. O negócio é fechado a cada 30 segundos. São mais de 10 mil pedidos realizados por dia. Tem trabalho chegando toda hora no seu celular. O lance é o seguinte, baixe agora o aplicativo do GetNinjas e comece a receber pedidos. Sua agenda vai ficar cheiona igual a minha.